Oxe, o bicho pegou viu Fim de semana eu tô quebrado Tô procurando algum parceiro pra pegar dinheiro emprestado Tomar o uísque, ficar alombrado Quando eu avistei os meus amigos comprando um engradado Quero sair hoje sem dinheiro pra gastar Meus amigos eu vou serrar, meus amigos eu vou serrar Vou bebendo rapidinho pra ninguém desconfiar Meus amigos eu vou serrar, meus amigos eu vou serrar Vou tomando a geladinha e começa a disfarçar Serrar, 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 serrar Eu sei o meu maluco, eu sou desses Porque nós tá com chocolate Na moral, pivete, bote um copio aí, na moral Serrar, 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 serrar Ei amigo, pode me prestar a nave Eu pego as amiguinhas, me presta também seus sapatos Ei amigo, pode roxar os dados Todos fazer a vaquinha pra eu ganhar um salário Quero sair hoje sem dinheiro pra gastar Meus amigos eu vou serrar, meus amigos eu vou serrar Amigo é pra essas coisas E encha logo o meu copo aqui na moral cabeça, bom? Oxe, que viagem maloca Eita de grana Oxe, que viagem Oxe, que viagem maloca Oxe, que viagem maloca Oxe, que viagem maloca